Tá quase viu Ontra noite eu beijei alguém e o choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra que você pode ver Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase viu Ontra noite eu beijei alguém e o choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra que você pode ver Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo Cadê meu relógio? Tá contando as horas pra te ter aqui contigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Sucesso do Natano, o repertório do Gostosinho Chama! O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Rolar pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Eu te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Tamigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh upon Ontem saímos de novo E vou ser em burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio em seu exugente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, veja de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio em seu exugente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, veja de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Chama Alô, Simone Mendes Essa é da mulher Bom demais, vem 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 Ontem saímos de novo E você E você Emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, veja de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, veja de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Briga, briga, briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Quando tiver o tempo Dá o tempo para escutar esse áudio Que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixe a dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dele no viva voz Não escuta esse áudio Não escuta esse áudio Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio Que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixe a dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Só te peço Não escuta esse áudio Não escuta esse áudio Perto dele no viva voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Só se suportando Baby, eu ainda I love you 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 Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada Voltou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Sucesso Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Música 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 Música